de metal mecânica e da outras providências. Relator, o vereador Felipe Gremelmeier. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o parecer é favorável e foi lido em sessão anterior, por isso eu peço dispensa da leitura. Ok, está dispensado. O projeto de decreto legislativo 5-2018 está em discussão. Peço a palavra, presidente. A palavra o vereador Gustavo Tuico. Ilustre presidente Flávio Cassina, minha saudação aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Quero, vereador Felipe, fazer um agradecimento à vossa excelência pelo relato que fizeste nesta proposição que estamos a analisar neste momento, prestando a nossa homenagem, a nossa reverência e o nosso respeito a esse empresário que passou por Caxias do Sul, deixou muitas marcas, foi exemplo e inspirou muitos empresários a abrirem seus negócios. Nós entendemos que, sim, Caxias do Sul deve, vereador Edson da Rosa, e precisa reconhecer e agradecer Raul Randon por tudo que ele representa, por tudo que ele deixou, por tudo que ele fez. Então, neste momento, nós tivemos, e eu quero dividir e preciso fazer isso com os nobres pares, repito o início do meu pronunciamento. Não sei se sou a pessoa mais talhada, mais adequada para falar sobre Raul Randon, mas me sinto à vontade e muito feliz por estar fazendo essa homenagem a ele, para perenizar o seu legado, para reconhecer a sua trajetória familiar, social, empreendedora, enfim, uma pessoa que teve uma importância fundamental para o desenvolvimento econômico e social do nosso município. E, nesse sentido, presidente, nós realizamos esta pesquisa, nós conversamos com muitas pessoas, o senhor Raul nos deixa em março de 2018, fica uma lacuna, mas também sabemos que deixou muitos ensinamentos que hoje são encampados pela sua família, são encampados por uma equipe de colaboradores, de fornecedores, que reconhecem na figura do senhor Raul uma pessoa que realmente fez a diferença em nosso município, e que certamente vão tocar para frente os seus ensinamentos. Então, a Comenda Mérito Raul Randon de Metal Mecânica tem este objetivo. Primeiro, perenizar a história e o legado deste visionário empresário arrojado. Num segundo momento, também, deferir a pessoas, a entidades, profissionais liberais e a empresas, pessoas que tiveram relevantes destaque no setor e no segmento metal-mecânico. Sempre lembrando, vereadora Denise, da importância fundamental que tem também a mulher na construção dessa sociedade caxiense hoje tão pujante, e que o senhor Raul esteve à frente enquanto industrial, enquanto empreendedor modelar, que sempre foi. Eu preciso destacar, presidente, neste momento também, não esquecer, quando estivemos à testa deste poder em 2014, V. Exª foi meu vice-presidente na época, da celebração do termo de cooperação com a Universidade de Caxias do Sul, para que pudéssemos travar parcerias no campo educacional, cultural e também de capacitação. E a universidade, agora, numa triangulação, vereadora Paula, que nós chamamos de tríplice-hélice, se colocou à disposição, através do Design Center do Campus 8, e elaborar, através de um sistema 3D, esse protótipo de troféu, que hoje simboliza uma mão carregando uma chave, que, possivelmente, a empresa, vereadora Cassina, que vier a vencer a licitação e que irá fornecer os troféus, poderá receber como modelo. Então, essa parceria da Câmara Municipal, enquanto Poder Público, da Universidade, enquanto parceira, e da Proto-Sul, que doou esse material para a Câmara, nós tivemos condições de mostrar também aquilo que vai ser entregue, juntamente com o diploma, a cada dois anos, no dia 6 de agosto, que é o dia do aniversário de Raul Randon. Neste ano, por coincidência, um ano ímpar, e no dia 6 é o dia que ele completaria 90 anos, se estivesse vivo. Então, o projeto prevê também, nobres pares, que a presidência vai instituir essa comissão, composta pelo CIMEX, pela Câmara de Indústria e Comércio, pela Universidade de Caxias, e por dois vereadores, para fazerem a escolha de pessoas, de entidades, profissionais liberais ou empresas, que sejam dignos para receber isso. Conversava com o vereador Eloy Friço, presidente, e finalizo o meu pronunciamento, dizendo que, ao lado de Abramo Eberle, Percy Vargas de Abreu e Lima, Virvi Ramos, Oneide Bertucci, José Clemente Pozenato, Ilda Barazetti, Raul Randon era uma daquelas unanimidades em Caxias do Sul. E me lembro muito bem, vereador Edson, e finalizo no seu funeral, na Igreja de São Pelegrino. Dizia, numa passagem da missa que foi celebrada, o Frei Jaime Bettega, que, dentre todos os comentários que ouviu em redes sociais ou pessoalmente, ele destacou um, de uma mulher, que assim disse, num de seus posts em rede social, se eu pudesse, eu gostaria de beijar os pés de Raul Randon. Então, eu acho que significa muito isso, e nós precisamos realmente reconhecer a figura, e o que ele deixou em Caxias do Sul. Peço aos nobres pares, porque estaremos fazendo um justo reconhecimento à aprovação unânime da comenda mérito Raul Randon, de Metal Mecânica. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão.